Ó Deus, não te cares! Salmo Cântico de Azaf Ó Deus, não te cares! Não fiques mudo e imóvel, ó Deus! Eis que os teus inimigos se agitam, os que te odeiam levantam a cabeça. Eles tramam um plano contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Venham, vamos removê-los do meio das nações, e o nome de Israel nunca mais será lembrado. Todos em acordo conspiram e fazem aliança contra ti, os beduínos edomitas e os ismaelitas, moabitas e agarenos, Jebal, Amon e Amanek, os filisteus com os habitantes de Tiro, também os assírios a eles se aliaram, dando reforço aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Madian e Císara, e com Jabim na torrente Kizum. Foram aniquilados em Endor, tornaram-se esterco para a terra. Trata seus príncipes como a Oreb e Zebe, como a Zebá e Salmana, todos os seus chefes. Esses diziam, Tomemos posse dos territórios de Deus. Meu Deus, trata-os como folhas que voam, como a palha diante do vento, como o fogo devorando uma floresta, e a chama abrazando as montanhas. Persegue-os com a tua tempestade, aterroriza-os com o teu furacão. Cobre de infame a face deles, para que busquem o teu nome, ó Javé. Fiquem envergonhados e perturbados para sempre, sejam confundidos e arruinados. Saberão assim que só tu tens o nome de Javé, o Altíssimo sobre toda a terra. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para estar por dentro de tudo o que está acontecendo, e compartilhe com seus amigos.